Bom dia, Márcio. Muito obrigado pelo convite. Nós é que agradecemos a sua presença importante aqui. A comemoração ao dia do Contabilista, que é comemorado dia 25 de abril. E hoje nós continuamos também com a nossa programação, chegando até o final do mês, dia 29, com a programação que nós estamos elaborando ali, que é uma feijoada, uma participação dos contabilistas, uma feijoada lá no Náutico Athletic Series. Bom dia também ao Jonathan e ao Zé de Souza, que é o programa, e estamos aqui exatamente para conversar um pouco, falar dessa categoria muito importante para o desenvolvimento econômico do país, do Estado, do município, da sociedade. É uma categoria especializada, mas é uma categoria que participa da vida popular das pessoas. Todo dia você faz contabilidade. Individualmente você tem a sua própria contabilidade. Mas nós somos especialistas para fazer contabilidade para as empresas, para as pessoas físicas, mais inclusivas para o ente público, que é o Estado, o município e a união. Para indicar como é que cada cidadão, ou cada pessoa jurídica, no caso, empresa, deve se comportar em relação àquilo que o Estado arrecada. É isso? Exato. Na verdade, as leis tributárias determinam como é a participação do cidadão, como é a participação das empresas, na questão do pagamento, do repasse dos tributos. E a classe contábil é fundamental nessa organização. Nessa elaboração, nós chamamos de contabilidade, que não existe, desses movimentos financeiros e econômicos, que gera exatamente um balanço contábil, que gera demonstrações financeiras, demonstrações contábeis, que isso serve para a empresa, para o cidadão e também para o ente público, que é que sabe exatamente como é que é o feito esse procedimento dentro dessa arrecadação e do recolhimento correto desse tributo. Manuel, a gente tem, hoje em dia, por conta das redes sociais e das novas tecnologias da comunicação e da informação, a possibilidade de a gente acessar muitas informações. Muitas informações a gente pode gerar e muitas informações a gente acaba recebendo. Volta e meia nos grupos do WhatsApp ou na própria rede social, que é mais acessável hoje em dia, que é o Facebook, antigamente era o Orkut. Enfim, nós temos acesso a muita informação. E chegam informações verídicas e informações inverídicas. A gente está aí no meio de um furacão político. Nós tivemos um impeachment, sem crime de responsabilidade, que gerou um golpe de Estado, colocou no poder uma criatura que não tem a mínima condição de... Por exemplo, eu não teria a condição de ser eleito. Se fosse como em 1962, quando teve, como melhor, em 1960, e teve eleição para presidente e para vice-presidente, que eram eleitos tanto presidente quanto vice-presidente, eram eleições independentes, ou seja, eu poderia eleger um cara de direita e colocar um cara de esquerda como vice-presidente. para a gente poder ter aquela... Não é certo. Provavelmente, vamos tentar outro. E foi mais ou menos isso que aconteceu. E para recuperar isso, eu te pergunto isso, porque assim, a gente recebe informações, por exemplo, tem um vídeo da ANFIP, que é a Associação Nacional dos Fistais, dos procuradores, e esse vídeo está dizendo assim, que a arrecadação da Previdência, ou melhor, o sistema de Seguridade Social montado a partir da Constituição de 1988, nos indica que nós temos um superávit no sistema previdenciário, que é o sistema que une a Previdência Social, ou o sistema de Seguridade Social, que é o sistema que une a Previdência Social, a Seguridade Social e a Saúde, a Assistência Social, Seguridade Social e a Saúde. E nós temos um superávit aí da ordem de... no último exercício fiscal, da ordem de 11 bilhões de reais, em termos de arrecadação. Você concorda com isso? Você já recebeu essa informação? Já viu aquele vídeo? Tem informações a respeito? E, porque, assim, Marcelo Caetano, que foi escolhido a dedo lá pelo Henrique Meirelles, praticamente vice-presidente do Michel Temer, que é quem comanda a economia, que é o ministro da economia do Brasil, ele diz que há um déficit na previdência. E somente no último exercício chegou a 258%. bilhões de reais. Quem está com a razão? São os fiscais que cuidam da arrecadação? Ou é o... o Marcelo Caetano, que, inclusive, é membro de uma... empresa, ele é conselheiro, né, de uma empresa que vende planos de previdência privada? Bom, Márcio, o que ocorre é o seguinte. Na verdade, o nosso entendimento, e o que eu concordo plenamente, o que é divulgado em relação à questão do saldo, do superato que existe na previdência, está certo? Porque, na verdade, é o seguinte, a previdência, ela é composta de uma... quando você faz um plano, está certo, privado, ou uma previdência pública. Então, você paga um percentual, está certo? E aí, aquele percentual vai acumulando esse valor para que, no final, você possa arrecadar através do seu recebimento como aposentado. Então, se existe um cálculo matemático, quer dizer, que esse cálculo está prevendo quantos anos você tem que contribuir para poder também receber. E aí, existe a questão da idade das pessoas, a questão do tempo de vida das pessoas. Então, quer dizer, mas... Que ninguém sabe quanto tempo vai viver. Que quanto vai viver. Quer dizer, tem pessoas vivendo 80, 90, está certo? Tem gente que... 50, 40, 60 anos, na maioria, essa idade. Então, ela não pode ser deficitária, porque como é que eu vou propor um valor, está certo? Eu sei que, no final, eu não posso lhe dar esse retorno. Então, ela é... Já existe esse saldo positivo. A outra parte é exatamente o seguinte, bom, alguém também tem a obrigação de pagar e não está pagando. Então, o governo, nessa proposta, o governo só está mostrando a perspectiva, está certo? Do desembolso. Mas, e a entrada? E, na verdade, o que é que eu tenho já recebido? E o que foi desviado? Quer dizer, o déficit que o governo federal, os governos municipais, os governos estaduais, tem, tem, está certo? E as empresas, grandes partes, as empresas têm com a própria previdência. A arrecadação mesmo, que foi arrecadada do trabalhador e não foi arrecadada. A apropriação indébita. Está certo? Então, quer dizer... Quem é que comente esse tipo de crime? Porque a apropriação indébita até provem o contrário é crime. É crime. Exatamente. Está certo? Mas, hoje, está certo? Porque o fato é o seguinte. Quando você é notificado, está certo? E você lá reconhece, está certo? Simplesmente, você vai lá e faz um parcelamento e fica por esse parcelamento. Por isso que, anos e mais anos, o governo faz o parcelamento. dar amnistia de multa, dar amnistia de juros. Está certo? E as empresas terminam somente para regularizar a situação e reconhecer o déficit, mas, na verdade, reconhecem que não pagam. Não pagam. Ou seja, na verdade, quem está com o pincel na mão é o trabalhador. É. Porque o trabalhador não tem como dizer assim, não desconte 11%, 10%, 9%. É essa faixa, né? Varia de 9% a 11%. Exatamente. Do trabalhador. Do Instituto Nacional do Ciclo Social. Exatamente. Porque a empresa pode sonegar, o governo pode sonegar, os grandes bancos podem sonegar também, e pode-se também deixar de pagar, porque a fonte arrecadadora da Previdência Social, ela vai além da questão do empregador e do trabalhador, né? Essas são apenas duas das fontes. Mas tem outras fontes, não tem? Quais seriam? Bom, é o seguinte, em anos passados, antes da modalidade do simples, as empresas, todas contribuíam com 20% sobre a folha, sobre serviços prestados, e sobre o trabalho dos sócios. Com a modalidade do simples, com o regime de tributação do simples, as empresas deixaram de fazer esse recolhimento dos 20%. Então, não existe a... Então, houve, por isso que o simples é favorável às empresas, está certo? Facilita, às vezes, até a contratação, porque a gente vê que naquele momento ali, elas já não estão mais pagando mais dos 20% da folha do pagamento, do salário dos seus empregados para a previdência. Somente repassando o que desconta do trabalhador. A parte do trabalhador requer do imposto. Então, por muitos anos, existia essa parcela, que foi estímulo. Está certo? Quanto foi esse valor? O governo não demonstra. Você pode fazer isso porque tinha condições. O governo teria que fazer essa outra parte. Porque nós temos todas as outras contribuições, como o PIS, o COFINS, também tem parcelas que vão... A contribuição do lucro líquido, tudo tem uma parcela para a previdência. O sistema de seguridade. O sistema de seguridade. Então, quer dizer, e aí quanto é que custa isso? Quanto é o valor, na verdade? Então, se está... Se essa parte não está sendo repassada, então, logicamente, não está caindo no caixa da previdência. Então, ela vai ficar deficitária nesse sentido. Se eu tenho uma composição, está certo? De receita, e a parte dessa receita não está sendo repolhida, então, ela vai ser deficitária. Manoel, a gente está aqui conversando, nós estamos no programa Democracia no Ar, e a gente precisa saber também, além dessas questões que a gente está falando, um pouco a respeito da categoria. Qual a importância do contabilista para o conjunto da sociedade? Bom, em termos de Brasil, nós estamos organizados em todos os estados, em todos os municípios. nós temos o sindicato dos contabilistas aqui no Estado do Ceará, que foi fundado em 1930, 9 de novembro de 1930, através da Associação dos Contadores do Estado do Ceará. Isso é pra mim. Vamos dar agora por 87 anos. E, em 1943, já recebemos a nossa carta sindical já como sindicato dos contabilistas do Estado do Ceará. Depois vem, como sendo uma profissão de profissões liberais, vem a criação dos conselhos, do Conselho Federal de Contabilidade e com seus conselhos regionais. Aonde o profissional, para exercer a sua atividade de contabilista, tem que ter o seu registro ativo no Conselho Regional de Contabilidade. E também aí vem a participação dele como sócio e não é obrigatório, como o Conselho. É obrigatório você ter o seu registro, mas no sindicato não é obrigatório você ter o seu associado, mas é obrigatório, ainda na legislação atual, a sua contribuição do sindical pelo um direito de serviço quando empregado ou um valor determinado em assembleia para a profissão liberal, como empregador de escultório, empregador de empresas de contabilidade ou um síndico autônomo para a profissão liberal. O sindicato aqui no Ceará tem quantos membros efetivamente falando, quantos são filiados ao sindicato, quantos são adivinentes, como é que funciona a estrutura? Bom, exatamente isso. Pela participação da contribuição sindical, nós temos, passamos a talvez uns 5 mil, 6 mil profissionais por a contribuição sindical. Então, eles estão em atividade e participam indiretamente no sindicato. Hoje, nós contamos com essas pessoas porque abolimos a mensalidade daqueles que pagam a contribuição sindical e que, na verdade, podem, bom, variamente, filiar o sindicato para usar os benefícios que o sindicato tem em relação a serviços e convênios que nós oferecemos para o nosso associado. Isso tem uma novidade, né? Bom, exatamente. Esse agora, do mês de novembro do ano passado para cá, nós já tínhamos um plano de saúde conveniado com aquele Estado e aí, como também o nosso conselho também tinha o mesmo plano. Mas, por mudança da legislação da IRS, os conselhos foram proibidos de ter essa modalidade de plano. então, teve que haver uma inscrição do plano através do conselho e essas pessoas tiveram que migrar, tá certo? Para o sindicato. Então, o sindicato foi à empresa, fez uma nova proposta e essa nova proposta foi muito boa para o contabilista, inclusive, com redução do que ele vinha pagando, tá certo? então, houve um crescimento muito grande no tempo de associados. Temos mais de mil pessoas, de novembro para cá, no tempo de associados. Então, nós estamos hoje, temos esse artigo, talvez, com mensalidade do governo à participação, 2.500 pessoas. Mas, no total, com a arrecadação da contribuição do sindicato, são mais de 5 mil profissionais aqui, ligados ao nosso sindicato. Isso acaba dando uma certa estabilidade para a entidade, e liberando, liberando a entidade para se agregar às lutas. Como que o sindicato está se enxergando, está participando efetivamente aí, na grava geral de amanhã? Depois de amanhã, isso continua. Estou ansioso, deve-se ter. Bom, nós, como entidade, estamos participando de todos os eventos na nossa área, na área sindical. Nós, hoje, em termos de estrutura sindical, nós temos uma federação, que é a Federação dos Contabilismos da Autodesk, um filiado. Somos filiado à Confederação Nacional das Profeições Liberais, que é a CNPL, e também filiados a uma nova central, que é a CSB. Estamos participando de todos os eventos ligados à representação do contador de Estado do Ceará, juntamente com as outras entidades do Estado. Temos conselhos, temos sindicatos das empresas, temos associações, temos associações de peritos, de auditores, e aí participando do contador. Então, estamos na Secretaria de Fazenda, na Secretaria de Finanças do município, na Receita Federal, sempre participando, levando a reivindicação da classe de contato. O senhor Zanino tem uma questão a ser colocada. Bom dia, senhor. Bom dia. Bom dia aos ouvintes e até aos espectadores também do programa Democracia no Ar, através da nossa página no Facebook, Democracia Participativa. A propósito, a inserção dos sindicatos contabilistas no movimento sindical, eu gostaria de lhe perguntar quando você vê pela primeira vez as nove centrais sindicais, inclusive a CSB, que é a central dos sindicatos do Brasil, é isso, é o mercado do Brasil. dos caras no Brasil. Então, pela primeira vez, elas estão unidas em todo o dia uma ação concreta, que é a greve geral do dia 28 de abril. Como é que você enxerga isso aí? Essa unidade dos trabalhadores através das suas centrais é algo positivo? E você acha que isso deverá, esse tipo de ação poderá ocorrer novamente, ou só ultimamente agora? Olha, falando da categoria, a categoria de contabilista é considerada assim como a parte do movimento sindical dos trabalhadores. Por quê? Porque, na verdade, um profissional liberal, um profissional liberal, um profissional liberal, e, às vezes, por forma de tributação, são até criadas empresas dentro da área contábil. mas nós sempre comentamos que nós não somos uma empresa mercantil, na verdade, nós temos a empresa só por uma forma tributária, que o que representa mesmo é o trabalho profissional. Então, na verdade, aqui o trabalho é desenvolvido pelo profissional e não pela empresa. Então, quem assina o profissional, o seu indício é individual no seu conselho. Então, mais avançado a esse trabalho, principalmente na questão dos contabilistas se vinculando mais com empregados, principalmente na área de governo, com a forma da terceirização, são contratados também, e aí foi um aumento desse crescimento. E dentro das empresas privadas, também, essa contratação de contador para contador. Então, hoje, nós temos um crescimento muito forte dentro da categoria de profissionais empregados, está certo? Como terceirizado ou empregados dentro da área de contabilidade. E é exatamente? Diretamente. Essa vinculação com as centrais, que eu acho que houve um avanço muito grande, melhorou muito esse relacionamento com as centrais. não tinha, na verdade, ela não participava da estrutura sindical, certo? Porque quando você encontra a estrutura sindical no registro do Ministério do Trabalho, lá é sindicato, federação e confederação. A central é uma opção que você tem, mas, na verdade, no rateio da contribuição sindical, ela não participa. Então, o rateio da contribuição sindical vai ser 60% do sindicato, está certo? 15% da federação, 5% da confederação e 20% do Ministério do Trabalho. Esses 20% do Ministério do Trabalho é que o Ministério do Trabalho com o governo Lula para cá, está certo? É que, através de lei, foi dado repasse para as centrais. Centrais sindicatos. Então, 10% desse valor dos 20% do Trabalho é repassado para as centrais. Então, é importante criar uma opção do sindicato para a central para que, na verdade, ela faça essa contagem e possa participar do rateio dessa liberação. Eu queria, inclusive, se o senhor me permite, eu vou dar uma conversa e permitir uma opinião sobre a pretendida extinção da contribuição sindical do governo. eu, de minha parte, eu já fui sindicalista e sempre defendi a contribuição sindical. Por quê? Eu sei que é importante e o sindicato tem que buscar o seu funcionamento através das contribuições espontâneas. Mas, por que que o trabalhador tem que pagar todo tipo de imposto e não ter também a obrigação de contribuir pelo menos para um dia de trabalho, que é só isso, em um ano, para fortalecer o movimento sindical. Eu sempre defendi isso. É claro que, no dia a dia, o sindicato tem que se fortalecer buscando associados. Mas, o trabalhador, mesmo que não é sindicalizado, ele é beneficiado pela ação sindical. Porque, quando o sindicato conquista um reajuste, ele vai para toda a categoria, não é só para os sindicalizados, não. Então, tem que haver uma retribuição e uma compreensão de que esse imposto que foi transformado em imposto sindical, antigamente era imposto sindical mesmo. É, imposto sindical. aí mudou para contribuição sindical. Mas, na verdade, é imposto. Porque, ele realmente é uma forma obrigatória de você contribuir, como são todos os impostos. Entendeu? E o cidadão paga para ter o benefício. O trabalhador também tem o benefício do sindicato. Então, não é justo que ele não contribua com nada se ele já não é sindicalizado. se beneficia das lutas do sindicato. Ele também não vai sequer dar um dia de trabalho por ano quando ele ganha o reajuste, principalmente no momento real de salário ou outros benefícios da luta sindical. Ele se beneficia o ano todo. Então, não é justo. Eu sempre defendia contribuição sindical. E, concretamente, hoje, quer dizer, eu estou existindo nesse tempo porque é um tema polêmico. Parte do movimento sindical, historicamente, defendia, e hoje, eu acho que não defende mais, não levanta mais essa bandeira, o fim da contribuição sindical, porque significa o fim da maioria dos sindicatos. Não consegue funcionar sem a contribuição sindical. E as centrais sindicais passam a ter uma receita zero. Porque, como você disse, a única receita das centrais sindicais é esses 10% da contribuição sindical. E também das federações e confederações. Então, você acaba, desmonta toda a estrutura sindical, todo o sistema. E vai reconstruir numa situação, se tivesse uma situação confortável, Márcio, mas nós estamos numa situação de destruição de todos os direitos trabalhistas. Por isso que é muito importante as centrais sindicais, as novas centrais sindicais, que representam no conjunto todos os aspectos ideológicos, políticos, todas as correntes que atuam no movimento sindical, que, afinal, refletem as diversas ideologias dos trabalhadores, do conjunto dos trabalhadores, e possam reagir a isso. Então, nesse momento que é tão necessária a reação do movimento sindical e das centrais sindicais, o fim da contribuição sindical significa um ataque mortal a todo o movimento sindical. Bom, senhor Zé, concordo em grande parte com você o seguinte, eu digo mais, na verdade, nós, por exemplo, na nossa categoria, defendemos o primeiro, o trabalhador, ele paga um dia de serviço se ele estiver trabalhando. Então, se ele passar um ano desempregado, ele não paga a sua contribuição sindical, ele não é obrigado a pagar o dia de serviço quando ele estiver empregado. Então, o próximo não-liberal também quando dá de uma responsabilidade técnica. Infelizmente, está certo? No nosso caso, como próximo não-liberal, ele também tem a contribuição ao conselho. Então, ele tem uma anuidade do conselho. Então, o sindicato é tão participativo contra o conselho no sentido de representar o profissional. Está vinculado a questão da valorização, da oportunidade de emprego. Então, você é obrigado a ter o resíduo e você já paga a sua anuidade. Mas, se você não estiver com responsabilidade técnica, não estiver empregado, você não paga a contribuição sindical. Então, hoje, o sindicato, quando ele faz uma comparação aos benefícios que ele oferece ao trabalhador e o que ele arrecada em termos de uma contribuição sindical ou de um valor da sua mensalidade, da sua contribuição de mensalidade, está certo? É bem inferior, está certo? Ao benefício que ele recebe. Com certeza. Então, quer dizer, se eu tenho um plano de saúde, está certo? E consigo uma redução daquele valor, daquela contribuição daquele plano, está certo? Para o associado, ele está oferecendo benefícios para conseguir ter o seu sindicato. Se ele for diretamente para o plano, está certo? Ele vai pagar muito mais, mas muito mais mesmo em relação àquela mensalidade ou à contribuição que ele é. Dependendo da idade, ele vai pagar três vezes mais. Três vezes mais. Então, no nosso caso, nós não teremos nenhum problema, mas eu acho que tem que existir a vinculação da obrigatoriedade de um valor para que, na verdade, as pessoas também reconheçam o que a entidade tem que fazer. Agora, nós, como os contabilistas, como os responsáveis pela contabilidade, a questão é a transparência desses recursos que não são bem aplicados e, às vezes, não são demonstrados para os seus sócios. Isso não é só nos sindicatos dos empregados, são nos sindicatos das empresas também, são na sociedade, é na contabilidade geral. Então, infelizmente, se não existisse, está certo, sua negação, não precisaria existir auditores, nem da Receita Federal, nem do Estado, nem do município. E por que existe? Está certo? Porque existe a sua negação. Há uma sua negação. Infelizmente, está certo, esse mal que permanece no meio da sociedade é horrível. Em grandes países, os outros países, os países desenvolvidos, a responsabilidade do cidadão, está certo, em cumprir com as suas obrigações, é enorme, quer dizer, é grande, é uma coisa bonita, é um estímulo ao cidadão. Infelizmente, aqui, nós não temos esse estímulo pela má aplicação desses recursos públicos perante os gestores públicos. Com certeza. Antes de você fazer a intervenção, nós precisamos fazer um intervalo. Nesse intervalo, a gente ia soltar uma vinheta, mas, como a gente está sem uma sonoplasta, eu vou direto aqui aos fatos. Você está ouvindo o programa Democracia no Ar, agora são 10 horas e 34 minutos, hoje é dia 26 de abril de 2017, um dia depois do dia do contabilista, estamos aqui ouvindo hoje o presidente dos sindicatos contabilistas do Estado do Ceará, Manuel Peneiro Cavalcante. O programa Democracia no Ar, que é um programa dos movimentos sociais do Ceará, representa a voz de quem não tem voz nos meios de comunicação tradicionais, é gerenciado e foi pensado pelo Movimento Democracia Participativa. Nós estamos ao vivo no canal do Movimento Democracia Participativa no Facebook e nós contamos com o apoio cultural da FETRA, Simova-se, Simfarce, Uxoa Advogados Associados e Simtaf. Estamos hoje conversando com o Manuel Peneiro e temos também a presença do José de Souza Júnior, que vai efetivamente fazer mais uma pergunta ao nosso convidado. Souza Júnior? Ok, Márcio. Só complementando aí a relação de entidades de apoio, a partir da próxima semana nós deverá nos contar também com os sindicatos dos voluntários e esperamos também agora neste mês de mar, já que estamos falando em contribuição sindical, é o mês que entra os recursos da contribuição sindical efetivamente do caixa dos sindicatos. É, é o caso do trabalhador. Pois é, então eu acredito que várias entidades vão apoiar o nosso programa e precisa realmente de apoio dos sindicatos, entende? Para a gente investir na produção e manter o ar. esse importante canal de expressão dos movimentos sociais e dos sindicatos do Ceará. Bem, eu queria aproveitar a nossa discussão justamente sobre a questão da contribuição sindical para lembrar que o ponto que você falou sobre a transparência da utilização desses recursos públicos é realmente de uma necessidade, mas jamais pode ser argumento para o fim da contribuição central. Porque aí nós estaríamos caindo naquela história brilhante, que dizem que você pegar a bacia com a água suja e jogar fora junto com a criança. Você tem que tirar a água suja, jogar fora a água suja para preservar a criança. No caso aí, não sei se a comparação é adequada, mas a contribuição do sindical concretamente, hoje, é uma forma de manter o movimento sindical, de manter a estrutura sindical que existe inclusive nas centrais sindicais. Todas vão ficar inviabilizadas, não é só aquelas que não funcionam, aqueles sindicatos que apenas sobrevivem da contribuição sindical. É todos, todos os sindicatos de luta, inclusive, que precisam desses recursos. Por isso que eu sou contra. Agora, paralelamente, concordo você tem as categorias, preciso fiscalizar os recursos, porque cabem as categorias, fiscalizar a aplicação desses recursos pela direção. E quando a direção sindical não aplica bem, tem o remédio, que é a eleição, a renovação da direção sindical. Eu vou além, Manuel, que você está respondendo a isso, ao Sousa Grunio, seria um problema cultural do brasileiro, até mesmo porque ele age da mesma forma em relação aos seus políticos, não é verdade? É verdade, é verdade. E aí, as pessoas têm que me lembrar do seguinte, que um trabalho técnico, ele tem que ser desenvolvido pelo técnico. Então, você ser dirigente de um sindicato, dirigente de um conselho, dirigente de uma associação, ou qualquer coisa que venha representar, que venha arrecadar recursos, está certo, de pessoas físicas, de terceiros, de terceiros, você tem que demonstrar como foi aplicado aqueles recursos. Ou seja, a transparência. A transparência. E essa transparência, ela deve ser feita através de as pessoas que também lá conheçam como fazer essas demonstrações. O Estado brasileiro sempre foi transparente? não. Não. Ele nunca foi transparente. Está certo? E aí, o seguinte, eu acho que aí não é puxando para a nossa categoria. Hoje, na verdade, o seguinte, os contabilistas têm uma importância muito grande na questão dessa demonstração, porque, na verdade, o Estado, em termos de fiscalização, em termos de estrutura funcional, está diminuindo. É. Está diminuindo. E aí, as responsabilidades, as cobranças estão aumentando. Eu queria aprofundar. Alguém tem que fazer isso? Alguém está fazendo isso? Eu queria aprofundar essa questão para ver se você consegue ajudar a gente, tanto eu, quanto o Sousa Júnior, quanto os nossos ouvintes, quanto os nossos telespectadores. A gente gostaria muito de saber o seguinte, a transparência, ela é necessária para que a gente saiba onde foi aplicado o recurso. Correto? Claro. Tá. Primeiro, está cheio de post nas redes sociais, voltamos às redes sociais, e também noticiário nos grandes jornais, nos veículos considerados tradicionais, porque de grande eles não têm nada. Eles trabalham, inclusive no viés da manipulação, dizendo que o Brasil é o país que mais arrecada. É a maior receita de carga tributária do mundo. Isso é verdade? Bom, quando você pega todos os impostos vinculados à atividade econômica, você pode até considerar que é uma grande, a carga tributária é muito alta. Tá certo? mas quando você encontra, tá certo? Que muitas vezes, principalmente, há a divisão da carga tributária, que seja da empresa e a carga tributária do cidadão. Pode imaginar que 100% quem, na verdade, paga é o cidadão. porque se a empresa tem a ferramenta de compensar aquele imposto através de um crédito ou débito, tá certo? Eu pago o imposto quando eu compro uma mercadoria, isso é investido no preço da mercadoria, e também me acredita aquele imposto e vou me debitar daqui do imposto quando eu venho. Ou seja, eu gostaria que esse dado fosse novamente esclarecido pelo Manuel Pinheiro enquanto técnico da área de contabilidade para que os nossos ouvintes possam compreender da maneira mais adequada possível para os nossos ouvintes e nossos telespectadores. Aqui no Brasil, então, quem é dono de empresa e pode fazer algum tipo de alteração no cômputo geral do preço final que vai ser vendido determinada mercadoria ou vendido determinado serviço, ele efetivamente não paga nada, é isso? Não paga nada, tá certo? Porque nós temos o tributo estadual, temos os tributos municipais e temos os tributos federais. Nos tributos estaduais, que é o mais comum da relação de venda de mercadoria, tá certo? É o chamado ICMS. Certo. E esse ICMS é essa modalidade que a empresa tem de receber, comprar, ter o crédito e vender e ter o débito. E aí faz a... Bom, se eu comprei uma mercadoria... Comprei um saco de batata de 50 quilos por 100 reais. E vou vender, porque o meu objetivo é vender aquela mercadoria. E não ficar com ela acumulada. Não ficar acumulada. Então, se eu vendi para... Se eu comprei dentro do estado, eu tenho um crédito de 17%. E vou vender também com o mesmo... A mesma língua de 17. Então, se eu for vender por 120, tá certo? Eu vou pagar 17, a diferença vai ser sobre os 20. Por quê? Eu não já tenho um crédito de 100, 17, de 100. Eu vou depender o débito dos 100 e a diferença dos 20 eu vou ter um débito. Tá certo? Eu vou pagar sobre isso. Então, aí vem a questão seguinte. O fato da sonegação. O que é a sonegação? É que a empresa creditou aqueles 17 na entrada da mercadoria e quando a venda não emitiu uma nota, tá certo? Ela ficou no devidé. Então, como é que ela vai pagar se ela está lá dentro de crédito? Ela não pagou, ela não emitiu uma nota. E aí, houve uma sonegação. Certo. Mas, em compensação, além do mais, é que quando ela vendeu essa mercadoria, o preço dela já estava embutido os 17%. Então, além de não repassar, não pagar sobre o lucro dos 20 reais e da diferença, tá certo? Ele ainda recebeu os 17% do consumidor e ficou por aquilo lá. Isso. é o que a gente... É começador a sonegação porque quanto de um problema de uma fiscalização é que vem os editores, tá certo? De auditores e fiscais, tá certo? E, às vezes, aceitam propinas, tá certo? Infelizmente, para dispensar e manipular aqueles valores que eles encontram, inclusive, através de aula. quando eu não emito uma nota fiscal, eu estou sonegando. 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 E a questão é que o consumidor sabe que, na verdade, ele está pagando o imposto. Porque ele está pagando quando você põe essa mercadoria, é xix. Ele já está embutido ali o imposto. Olha, é o seguinte, não tem aquela história de que o senhor quer com nota, sem nota. Quando se diz com nota, sem nota, se entende que, com a nota, o valor é maior, porque ele, talvez, esteja colocando um imposto. Quando ele dizer sem nota, eu vou descontar. Então, o senhor vai dar o descontar do imposto. Mas, quanto é o desconto do imposto? É 5%? Não, é 5%. Se eu estou pagando o imposto, o ICMS, o imposto de renda, a contribuição social, se a carga tributária é 40%, então, o imposto é 40%. É o físico. É o físico. Então, quer dizer, não é só 5% que o cara vai me dar desconto da nota lá para que eu. Não, eu vou ser mesmo, não sei se ele está pagando o imposto, mesmo que ele não emita a nota. eu queria só complementar essa questão que você falou da sonegação e também da importância do contabilista, do trabalho, da vez que, entre outras coisas, visa a legalidade, não é isso mesmo? Infelizmente, tem muitos sindicatos ainda, mesmo por recursos, que não utilizam o serviço do contabilista. eu conheço bem a realidade do blog. Assim como ainda tem sindicato que não utiliza o serviço profissional da comunicação jornalista. Então, faz os seus panfletos, seus jornais nas coxas, faz a sua contabilidade nas coxas. e dentro dessa questão da cultura que nós precisamos modificar para combater a sonegação, combater as irregularidades, os desvios, as pequenas corrupções que existem e que todo ser humano está sujeito dentro do sistema, como já dizia o Dom Evaristo Arno, é um sistema corrupto, idêntico, como se chama idêntico no Brasil. Claro que continua sendo. O que está aparecendo aí da Odebrecht é apenas a conta de um iceberg. Porque o sistema todo envolve todos os órgãos por prefeituras. E se tem uma coisa verdadeira que o Emílio Odebrecht no seu depoimento disse, aliás, o próprio Marcelo também reforçou isso. Quando disse que se tem algum político eleito sem caixa dois, está mentindo. pelo menos 99%, devem ter as exceções. Claro, toda regra tem. Talvez o tirinho. Mas essas pequenas corrupções que existem no dia e inclusive o Estado, elas precisam ser combatidas por todo nós. Não existe Santos. Então, a fiscalização, o trabalho legal, o trabalho contabilista para zelar pela contabilidade, pela exigência de emissão de nota fiscal pelo sindicato, paga os serviços com o reciclo lá. Ora, o reciclo faz um trabalho que vale mil reais, aí bota dois mil, devolve mil. Se não tem nota fiscal, não tem controle. você pode com o reciclo, você pode compatibilizar com o reciclo. A nota fiscal, a origem da nota fiscal é o seguinte, principalmente a nota fiscal na mercadoria, se você observar o seguinte, ela é para a entrega da mercadoria, até por causa de modalidade dela. Você pode emitir a nota fiscal somente para a entrega da mercadoria. E tem lá outro, quando você faz uma classificação, você quer a venda e aí você resiste as informações, mas o que vale é o registro. Então, é o seguinte, eu posso fazer uma venda e fazer os pagamentos dos impostos através do reciclo. Se o registro e paguei os impostos, está ok. A emissão da nota fiscal é uma obrigatoriedade que exige o Estado ou o município que existe pela sua formalidade. Está certo? Os serviços têm que ser pagos através da nota fiscal serviço e a mercadoria através dos nossos casos de vendas e a mercadoria. Então, aí você faz esse registro tanto no Estado como no município. Mas o imposto em si, você declara conforme de recebo. Se eu registrei como recebo, tem menos de ser conforme de recebo, é normal. Os sindicatos, está certo? Os... outras entidades, elas têm como um recibo. Como o profissional, o abaltonio, o abaltonio, o abaltonio, dá o recibo para o dentista, o médico, dá o recibo para o seu cliente. É o recibo, ele não tem necessidade de emitir uma nota fiscal de serviço. Até mesmo porque ele é uma pessoa física. Pessoa física. Um profissional liberado. Ele tem que ter um cadastro lá no órgão para emitir aquilo. Bem que hoje, o sistema está tão avançado, principalmente na questão da internet, que você faz isso com facilidade. hoje você não... Muitas empresas não entregam mais a nota fiscal. Eles só vão para o seu e-mail. Você chega no hotel, está certo? O hotel simplesmente vai chegar no seu e-mail. Você não tem mais a nota fiscal. Por quê? Porque aquela nota fiscal às vezes não está sendo mais emitida naquele local ali do hotel. Está certo? Está lá no escritório dele que está funcionando em outro local. Está certo? Mas o que vale é esse registro. Em relação ao contador inicialmente tinha falado que a questão do Estado hoje está diminuindo em termos do seu corpo funcional de empregados e colocando mais responsabilidade para a sociedade. E aí o contador tem muita responsabilidade nesse sentido. Na verdade, é ele que faz essa parte. Esse mês de abril, está certo? No mês de abril agora, nós temos a responsabilidade de fazer o desempos de renda, quer dizer, orientar, que na verdade é da obrigação do cidadão a fazer a sua declaração, entregar a sua declaração. Não é, o contador não assina a declaração que assina ele, tem responsabilidade dele. Nós temos as empresas, nós temos os expédios estaduais para ser entregue, tudo agora no mês de abril. Por isso que o mês de abril é o mês de comemoração ao dia do contadorismo, mas também de muita responsabilidade, de muito trabalho. Nós estamos trabalhando, muitos colegas não podem nem vir a um programa ou participar dos eventos porque estão trabalhando para atender os seus clientes. Por isso que você fez o almoço no sábado, dia 29, porque no dia 28, às 23h59, se encerra o prazo para a entrega da declaração do imposto de renda. Daí, ninguém vai poder dizer que está trabalhando, né, Emmanuel? Exato, com certeza. Nós tivemos, inclusive, na segunda-feira, a categoria foi homenageada na Câmara dos Vereadores pelo vereador Cortinho, que fez uma homenagem ao dia do contadorismo. É uma grande parabéns. E também, ontem, nós fomos também homenageados, a categoria homenageada, porque a nossa ex-presidente do Conselho Federal, Maria Clara Palocan Bougarim, recebeu o título de cidadã cearense, que ela é alagoana, mas mora aqui, professora da Unfoque, que apresenta a Assembleia de Contabilidade, e mora, quer dizer, casada com o cearense, o governo Antônio Coelho, que é o presidente do Conselho Federal, e foi homenageada ontem, estavam também as entidades, estavam muitos contabilistas lá, os assessores. Lá na Assembleia Legislativa. A iniciativa do deputado Rezadeira. Parabéns, parabéns aí à categoria dos contabilistas. Estamos chegando na reta final do programa Democracia no Ar de hoje, e o papo com o Manuel está muito interessante. Eu gostaria de aproveitar para fazer uma pergunta que talvez não dê tempo de ele responder. Manuel, a gente está aí vivendo um momento de puro desmanche das conquistas, dos direitos dos trabalhadores. Caso seja aprovada a reforma da Previdência, mas principalmente a reforma trabalhista, você acha que finalmente vai deslanchar? O Brasil vai crescer exponencialmente? As empresas finalmente vão tirar as amarras e vão começar a crescer? É por aí? Ou seja, o problema do Brasil é justamente esse custo do trabalho? Ao lhe dar brasileiro, diz o seguinte, o brasileiro só fecha a porta depois que é roubado. Porta arrebentada, tramela na porta. Então, o que está ocorrendo? Na verdade, na maioria dos próprios trabalhadores brasileiros, donos de casa, os homens, se aposentam por 65 anos. Já se aposentam por 65 anos. Porque, infelizmente, muitos e muitos trabalhadores não têm no seu período de trabalho, está certo? O seu resiste na sua carteira constitucional. Então, hoje, existe um número maior de empresas que fazem esse resisto. Antigamente, exatamente por questão dos 20% da previdência, mas outros impostos, está certo? Tinha um número muito grande de empresas que não faziam o resisto. o que a gente pode chamar de jeitinho brasileiro? É. Aí, com esse crescimento, com esse resistência, alguma coisa, facilitou bastante, mas as pessoas passaram a ter o seu tempo de previdência registrado. Então, isso ajudou. Mas, por exemplo, o meu caso, conversando até com o meu homem da Receita Federal, eu tenho 49 anos de contribuição, do Rafael, no divício terminando, ele vai dizer que todo mundo pode fazer isso. Então, eu comecei a trabalhar, está certo? Com 14 anos, 15 anos. Meio expediente, tal, jovem, fazer isso aí. Mas, e só fui ter meu resisto para a carteira a partir dos 18, porque eu não tinha um expediente fixo, era uma coisa que eu fazia, era um trabalho familiar, era no escritório do meu irmão, ou, às vezes, na mercearia do meu pinhado. Então, tudo isso, mas eu fazia uma atividade, está certo? Eu consegui nos 35 anos de contribuição. Tenho, vou, tenho o direito dos 60 e 35 anos, está certo? Na nova modalidade vai ter esse problema, quer dizer, eu tenho tempo de contribuição, está certo? Mas não tenho essa idade. Por que? Quer dizer, isso não é correto tratar dessa maneira. Não pode se tratar de coisas desiguais, está certo? uma forma de que a pessoa contribui, tem tempo de contribuição que tem idade, aquele mais você agora, você tem que ficar igual aos outros que não tem tempo de contribuição, mas só vai ter que se apresentar pela forma da idade. é isso. É inútil para os trabalhadores e para que, na verdade, a gente se organiza e faz a contribuição da economia de coragem. Eu, estamos chegando na reta final do programa, nós temos aqui os recadinhos de hoje, né? Lembrando que a 1º de maio vai acontecer no Conferência Estadual Sindical e Popular aqui na CUT-CEARÁ, lançamento político do Congresso Extraordinário da CUT-CEARÁ, lançamento do Plano Popular de Emergência à Frente Brasil Popular. Nós vamos ter como palestrantes no dia 1º de maio às 8 horas da manhã nos sindicatos bancários no 24 de maio e 1289 no centro com a presença do Arthur Henrique Santos, diretor da Fundação Perseu Abramo, assim como João Pedro Stede, da Direção Nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Mais um recado aqui. MST. Isso, MST. A quarta jornada universitária nós vamos ter hoje nas novas noitivas auditórias da zootecnia está acontecendo Juventudes do Campo Experiências, Perspectivas e Incertezas no Brasil com Selecina Salles, Fernando Leão, Laís Brasileiro e Paulo Roberto de Souza. Das 14h às 18h, no mesmo auditório, o auditório da zootecnia lá no campus do PC, mesa de diálogos, agroecologia, Feminismo e Soberania e Segurança Alimentar, desvelando projetos de emancipação social com Maria Helena Martínez, Gema Gaurangui e mais abertura com o artista Antônio Ana. Lançamento do vídeo de debate agroecologia, feminismo e soberania alimentar, desvelando projetos de emancipação social com Geórgia Pitombeira, mais apresentação musical da Camerata de Cordas da UFC, hoje, 26 de abril de 2017, programação da quarta jornada universitária em defesa da reforma agrária. Lembrando também a todos e todas que começou às 10 horas da manhã a audiência pública no plenário da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, na Rua Aurora, o piso é a lei, passa a valer, a respeito do piso salarial profissional nacional do magistério e o reajuste para o ano de 2017, já que o governo do Estado propôs e pagou 2%, um negócio absurdo, é muito alto isso. Vamos lá, lembrando aos nossos colegas, amigos, colaboradores, parceiros, todo mundo que quiser para ajudar agora na sexta-feira, hoje, a partir das 16 horas, lá na sede da CUT, Bolsonaro Pinheiro, 915, aqui no... não é, João, que está agora... É centro. É centro, não é centro, não é... Eu não conheço como centro. Vai ter lá na sede da CUT, o encontro dos comunicadores, hoje, dia 26, nas fatores, às 16 horas. não percam, vamos ver quem vai ir lá nos ajudar a fazer a cobertura nesse grande ato que é a nossa greve geral da sexta-feira. Eu vou falar da greve geral, Márcio, começou somente com os comunicadores independentes, com programas com o eixo, atitude popular, divulgando, mas hoje, a imprensa, também parte dela, tradicional, está replicando, porque a greve está atingindo todos os setores, praticamente todos os tribunais do trabalho, paralisando as atividades, vários prefeitos, somente aqui no Ceará, quatro prefeitos do PCV já saíram com um decreto, colocando todo o facultativo, porque foi de Farias 20 que você comentou ontem, em seguida, ontem, aí aderiram o prefeito de São Benedito, o Buretano e Novo Oriente. E nós sabemos também alguns prefeitos, embora não decretando o ponto facultativo, que equivale à greve, a marginalização das atividades do município, exceto os serviços essenciais de emergência. Mas está sendo vários prefeitos de esquerda, do PCV, também da prática. Manuel Pinheiro, obrigado pela sua presença e já fica convidado para a gente fazer uns comentários a mais no sentido de a gente poder entender por meio da contabilidade essa crise brasileira, porque é muito esclarecedor a gente saber que há sonegação e essa sonegação ela normalmente parte daqueles que podem pagar, porque quem pode, quem poderia, deveria sonegar, se a gente for olhar os ganhos, que é o trabalhador, ele acaba nunca sonegando. Isso é verdade. Bom, Márcio, muito obrigado pelo convite e ficamos também à disposição para debater outros assuntos importantes. Você vai contar, né? É o maior prazer de vir aqui novamente para fazer esse debate. E fazemos aqui o convite, hoje inicia o quinto Congresso Internacional de Direito Sindical, lá no Hotel Mareiro, a organização do Ministério Público do Trabalho, Federal, está certo? Dia 26 a 28, é um congresso internacional. Todos os sindicalistas do Brasil vão estar debatendo essa questão tão importante para o direito sindical, direito do trabalhador. E também, do dia 3 ao dia 6 de maio, nós temos também o primeiro congresso estadual da Central do Sindicato Brasileiro, o Congresso S.B. de terça a sexta da próxima semana. É. Vai ser no mesmo local? No mesmo local. No Hotel Mareiro. No Hotel Mareiro. Aqui em Fortaleza. Aqui em Fortaleza, somente para os sindicatos filiados ACSB. Está certo? E ficamos na disposição. Vocês, meu, muito obrigado. Está certo? E vamos em frente porque, quando isso, a coisa está feia e vamos movimentar, convocamos a sociedade para o dia 28. Isso aí é uma reivindicação da sociedade, do povo brasileiro, que não é só um dos sindicalistas, trabalhadores, não são todos do estado. A gente só tem essa responsabilidade para esse país ao mostrar que, na verdade, nós não aceitamos o desmonte que existe aí, infelizmente, que está acontecendo no país. Só cumprimentando, eu já sugiro como pauta para a sua retorna aqui falar sobre esses dois eventos importantes, esse congresso do direito sindical dos trabalhadores e o congresso da central sindical brasileira. Dos sindicatos brasileiros. Só o maior sindicato brasileiro. maior prazer. Então, não se esqueçam, na próxima sexta-feira, não trabalhe. Não trabalhe para que você não precise trabalhar até os 75 anos, 12 horas por dia, porque as reformas se passarem, a escravidão está praticamente garantida do seu retorno. O programa Democracia no ar de hoje se encerra e amanhã vamos receber aqui alguns representantes de centrais sindicais para falar sobre a movimentação da sexta-feira, dia 28 de abril, dia da greve geral no Brasil. Muito obrigado, Manoel Pinheiro, muito obrigado, Souza Júlio. Encerramos assim o nosso programa Democracia no ar, não sem antes agradecer a audiência de vocês, aos nossos telespectadores, aos nossos ouvintes, e lembrando que você acabou de ouvir o programa Democracia no ar na sua web rádio Atitude Popular com retransmissão em rede pela web rádio Retrasse e pela Liberdade AM 1310 lá de Boa Viagem. A apresentação e a produção foi de Márcio Rodrigues, este que nos fala, participações especiais de Antônio Carlos e hoje estava conosco Souza Júnior. Hoje nós entrevistamos Manoel Pinheiro Cavalcante, presidente do Sindicato dos Contabilistas e abertura e técnica com Jonathan Neto, Democracia no ar, um programa do Movimento Democracia Participativa, tem apoio cultural da FETRAS, Mova-se, CINTAF e UCHOA Advogados Associados. Muito obrigado, bom dia e até amanhã. é umato... Manoel Pinheiro